Música Desço pelas ruas de São Paulo Eu atropelo uma velhinha e deixo minha amada Você caiu nas minhas mãos como um talismã Sem você não vivo, não Você é minha decepção Sua boca é rasgada por uma chorinha Mas você, você, minha pobre garotinha Minha pobre garotinha, minha pobre garotinha Minha pobre garotinha, minha pobre garotinha Desço pelas ruas de São Paulo Eu atropelo uma velhinha e deixo minha amada Você caiu nas minhas mãos como um talismã Sem você não vivo, não Você é minha decepção Você é minha decepção Você é minha decepção Você é minha decepção Sua boca é rasgada por uma chorinha Mas você, você, minha pobre garotinha 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 Obrigado.